Grupe mais bela aqui Fez a visão de sou o véu Nem sei pra onde ir É muita fumaça do véu véu, véu, véu Ela parece felina Querem me ver cair Munição no tambor, minha fé é o colégio Encosta pra cá E muito barulho para Ponte do réu Batalha da Leste O bagulho é a trincheira É a trincheira Esperando o ZMC chegar Avisando você aí da live Pra fazer o favor de compartilhar A live é onde você conseguir, certo? Manda aqui pra aquele seu amigo que curte batalha Avisa que nós está de volta E cola com ele semana que vem Quem começa é o do rap ou é o Bolt? É o Bolt que começa Bolt! Deixa eu pegar seu microfone aqui meu parceiro Você chama aquela vibe sincera? Na Zona Leste? Ei família, já vem geral com a mão pra cima aí Vamo animar carai Solta o beat pra nós aí de diário Vem geral carai Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hippie Se você ama essa cultura Como eu odeio a viatura Grita hippie Rap Roop! Daedo rap Ce é o muleque Vai apanha Não adianta mano, ce não vai adiantar Ce vai apanhy E todo mundo aqui Viu? Vou fazer que na Leste Como que faço nas il Te mato toda vez Já vai vira freguês Parcero, está apanhando Se satisfez? Colquei a fita mano Fica olhando pra baixo Tá ligado truta? Aqui é capacho Quando eu falei pra ele, olha pra baixo, ele olhou porque é um lagarto e faz tudo que eu falo Tá ligado, mano? Desse jeito eu começo O meu verso, eu chego e já tá perplexo de rima Você tá no orexo, não adianta Quando você fala o monte chega e trampa E pro chão, agora cê vê olhar Olha mesmo que é logo lá que você vai parar Quando eu te enterrar, aqui não é melova Agora é o monte que vai cavar sua cova Então mostra as provas que é sem direção Em 32º é uma crise vacilão E aí do rap Essa é a história de um anão que deixava Essa é a história de um anão que deixava Primeiramente para de ser emocionado Não é porque eu fiz o que cê falou que eu sou seu pau mandado Porque eu faço rap em comum Debata ignorância com ignorância vai pra lugar nenhum Sabe? Assim que eu faço mano eu tô de molho Agora eu parei pra olhar no seu olho E eu vi que o fardo cê não sustenta o que carrega De olho por olho que a população tá cega Essa nota vai passando uma visão Então não se apressa que é minha opinião Você vai apanhar e esse é o detalhe Olho por olho, dente por dente e freestyle por freestyle Ei, assim que eu vou chegar E no quesito rima cê falou que no chão eu vou ficar E qual que é o problema de faltar meu conteúdo Vou ficar no chão a base que sustenta tudo E assim que eu vou fazer sem caô No quesito rima nessa cê se apavorou Cê tá fazendo rap que mereceu e tudo demorou Mandar pro chão porque foi lá onde tudo começou Tá ligado? Esse foi o primeiro round certo Tropa, segunda fase Marilho quem gostou das imagens de Bolt Da hora, da hora Marilho quem gostou das imagens do Rap Do Rap 1 a 0 E que aí terminou Então vamos que vamos DJ Adder Cê tem aquele beat lá diferenciado pra nós, irmão? Cê tá ligado aquele lá que nós tão trocando ideia? Ah, só aquele véio? Mano, só aquele véio aí, só Mas espera, cê tem E aí, tipo aí E aí, tipo assim, tipo assim Joga a mão pro ar Seja você mesmo, não importa o que vão dizer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não importa o que cê passa Sempre vão querer julgar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem, wow, 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 wow Crapa, mata ele, caralho E mais em 3, 2, 1 Agora eu vi que essa cadelinha logo fugiu do canil Falou que bateu na leste igual lá bateu na zil Não, você é um jovem tralha Você vai apanhar na mesma zona Só vai mudar batalha E essa é a levada, você nunca manda bem Cê quando desmerece, seu verso não vai além E no final das contas, aqui é meu papel E fazer o meu freestyle com você, eu vou ser cruel Não quero desmerecer Falar pro seu olhar pro chão Não vou me engrandecer Perante a população Eu vi que vou oferecer Rimas que é de coração Talvez a minha mensagem cause uma revolução Cê sabe que eu acredito em todo meu sonho Não cabe o que cê fala Isso eu já suponho E no final das contas, seu freestyle é o rascunho E o meu é o brigo de sangue Quando cortar os punhos E assim que eu faço nessa sessão Tô nascendo na minha vida pra não perder outro irmão Tá ligado aí do rap inteligente Falou que eu vou apanhar na mesma zona E na batalha diferente Para com essa ideia feia Hoje eu te bato aqui na leste E em segundo eu te mato na aldeia Então já pensaria que nós vai abrem Nessa rima é o trem E eu sou kamikaze Podia falar que na aldeia cê tá no rank Mas nessa semana aqui Perdeu na primeira fase Ficou triste e ficou baixo Molequinha Agora você vira capacho Perde a batalha Entendi qual é Você igual o tapete Tá embaixo do meu pé Então não adianta A gente continua Ele ia que que fala da batalha de rua Onde fazia eu ir aqui nessa batida Hoje a leste do rap Do a sua seguida Isso mesmo mano Se apanha no final E essa derrota vai ser o presente de Natal Calgou que não cativou, calgou Barulho quem gostou das imagens do rap Barulho quem gostou das imagens do rap Barulho quem gostou das imagens do Poultz Na moral bagulho deu o terceiro round claramente no grito Cês tem que pedir terceiro round Quem que é terceiro round cabuloso grito Quatro vezes duas vezes Quatro vezes duas vezes Quatro vezes duas vezes Quatro vezes duas vezes Eu vou fazer a pergunta de novo Porque parece que Tá ligado quando você liga o carro vai Ainda tá pegando no tranco Quem que é batalha boa grito o quê? São velho cara É DJ O dinheiro manda em punta na ponte Isso até é foda né Ó Na moral Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão E cês cê não levanta a mão Cê não passou desodorante O que vocês querem ver? SANGUÉ! Na língua guerra Zona Leste É batalha de sangue O que vocês querem ver? SANGUÉ! Isso aqui é vida real Essa porra não é bumerangue O que vocÕES querem ver? SANGUÉ! Eu tô no dialeto Decreto seu final Isso aqui é uma prévia que acontece no estadual Uma surra aqui Você vai tomar É só dois Então a bola por no rap Eu vou passar Na moral, não importa se eu perco a primeira fase Importa eu rimar e eu não ficar no quase E sua maturidade não fez você enxergar Que quem não perde não desfruta do sabor de ganhar Nunca seguro, quem mais falar da maturidade alheia é o mais imaturo Cê tá ligado, mano? Quer vir me apontar? Quem é você? Só Deus pode me julgar Só Deus pode te julgar, isso daí não é legal Você que falou que atrás é meu presente de Natal Sua imaturidade vem desde a infância Doze de outubro, toma seu presente das crianças É gente de criança, aqui na esperança, na moral Cê tá ligado, entende como é Eu tô no papel, no Natal eu sou um Papai Noel E você vai ver eu fumar na chaminé Vai fumar na chaminé, na moral esse é o B.O. Se o Papai Noel fumar, influencia os menor E nessa eu faço rima, não quero desmerecer Eu quero um presente, não um beck pra te oferecer Cê tá ligado, mano? Cê dá goela Eu pra vim pra plateia que esse cara é pela É Papai Noel e você é um sequela Papai Noel não dá presente pras crianças da favela Será? Fala isso pra comunidade Que tem aquele incentivo que é vontulariedade Aquele que faz o ato que é de coração Sem ajuda do governo, sempre há revolução Aê, namora, a palma para o seu terceiro round, minha tropa Desculpa aí do rap Tá ligado, né? É o my brother de rima Barulho, quem gostou das imagens de ponte Pesado, diferenciadamente, mentemente Barulho, quem gostou das imagens do rap Do rap para a semifinal Barulho pro ponte aí, minha tropa Carro preto, vidro, fumê A cara bem quase, assando esse farol Minha droga é mais quente, me sinto, é o papo Já contei com a sorte hoje, eu conto o plano